Salve, continuando um pouco das nossas andanças, a gente conversou com o Fernando, que tem uma loja de celular, ele contou um pouco da história dele pra gente e na real ele tá cometendo um daqueles pecados capitais do microempreendedor, que é misturar a conta pessoal com a conta da empresa. Dá uma luz pra nós aí, Bruno. Do ano passado pra esse ano é isso, eu tinha um caixa que hoje eu não tenho, minha conta tá sempre variando, entre o vermelho, entra uma grana e cobre ela, conta de luz, paga, aí fica ali um pouquinho no vermelho, aí entra um dinheiro e eu não tô conseguindo repor materiais, essas coisas, trabalhando mesmo, um cobrindo o outro, porque assistência técnica e produtos seriam diferentes, e agora não, às vezes dá uma assistência que vai, eu vou tirar dinheiro da assistência pra comprar uns produtos. E cada vez tá, mesmo baixando os custos da forma que a gente pode, eu não tô conseguindo. Então eu não tenho mais uma conta separada da loja e uma conta minha. Eu vou pagando o que eu posso, vou fazendo tudo o que eu posso e o que sobra de grana é o que vai, ah, vou ali no cinema, vou ali num show, vou comprar uma calça. Fernando, você tá cometendo o que a gente chama do erro capital do microempreendedor, que é fazer bagunça com o dinheiro. Fazer bagunça como? Misturar aquilo que entra na tua empresa, você vai lá, pega o dinheiro que entrou, gasta pra você, então você mistura o gasto da tua empresa com o teu gasto, e aí, cara, é, fica tudo muito zoneado. Provavelmente vai ter um mês lá que de repente entrou mais dinheiro, você vai querer gastar mais, vai querer ir no restaurante, não sei o que. Errado. Qual que é a regra de ouro que a gente fala? Você tem que definir o quanto que você precisa pra viver por mês. É, então vamos imaginar que isso aqui é de mil reais pra viver por mês. O que você vai tirar da tua empresa é mil reais todo mês. Se teve mês que não entrou mil reais, que não sobrou mil reais, você vai ter que gastar menos, tá? Mas o fundamental é o seguinte, se teve mês que na tua empresa sobrou mais do que mil reais, o dinheiro não é teu. Você tem que pensar que você é um funcionário da tua empresa, você tem aquele salário de mil e acabou. Sobrou mais de mil, você vai pegar o que sobrou e reinvestir na tua empresa. Seguindo essa regra, aí o negócio tem muita chance de andar pra frente. Não seguindo, é quase certeza que não vai andar pra frente, tá? É, clica aqui no alto, tem um link, tem um outro guetonomia que a gente falou sobre isso daí, e aí eu falo outras coisas e tem desenho também, tá bem legal. Clica aqui, dá uma olhada e cumpre essa regra, siga essa regra de ouro que é fundamental. Valeu! Esse foi mais um guetonomia e você já sabe, qualquer dúvida, deixa lá no Pergunta no Porquê, lá na nossa plataforma, que os nossos economistas estão te esperando. Tchau! Que tono não ia, que tono não ia, que tono não ia, que tono não ia.